Fala rapaziada, aqui é o Filho e vamos lá pra mais um vídeo de Master League, que tá muito boa a nossa Master League Estamos no terceiro episódio aqui com o Olympique de Lyon, só que antes de partir pro episódio eu queria chamar a sua atenção Um minutinho só, é o seguinte pessoal, nosso amigo VK, um canal de muita qualidade de pés, acabou tendo um problema Com o Youtube e acabou tendo seu canal suspenso, a gente nem sabe explicar exatamente, ele nem sabe explicar exatamente O que aconteceu com o canal dele, acontece que um canal de mais de 50 mil inscritos acabou sendo suspenso e não tem como recuperar Pelo jeito não vai ter como recuperar, não deve ser nada fácil perder um canal com mais de 50 mil inscritos O cara realmente tem que ter muita força pra conseguir seguir em frente, então nada mais justo que a comunidade de pés se junte pra ajudar ele Eu nem tô pedindo pra você se inscrever se você não curte o trabalho do cara, dá uma olhadinha Se você gostar você se inscreve e eu boto muita fé que você vai gostar Tá certo pessoal, então vai lá conhecer o canal do cara, depois vocês me falam Tamo junto VK, é nóis, força aí garoto Vamos lá então focar agora no nosso episódio É o seguinte pessoal, temos alguns jogos aqui nesse episódio, vamos conferir aqui ó Vamos jogar aqui com o Dijon, jogo válido pela segunda rodada da Ligue 1 E depois pessoal temos a nossa estreia na Champions League Nossa que coisa hein, Maestro Guedoni aqui na Champions League Vai dar trabalho, tenho certeza, a gente vai encarar o Manchester United logo na estreia Depois eu vou mostrar pra vocês o grupo direitinho, daqui a pouquinho a gente vê quem é que tá no nosso grupo E fechamos o episódio, voltando aqui pra Ligue 1 contra o Lille jogando em Lyon Rapaziada, pra encarar aqui o Dijon eu vou com o nosso time base Os nossos contratados estão ali no banco, João Moutinho e Jonas Mas aos pouquinhos a gente vai ainda definindo essa equipe titular Eu não defini exatamente qual é a nossa equipe titular Eu vou deixar ali o Awar, tá um pouco cansado ali, mas ele tá com a seta piscante Vale a pena te deixar ali jogar pra ele evoluir O Davi Luiz chegou e assumiu a titularidade sem dúvida nenhuma E o resto a gente ainda vai definir O Batshuay também tá muito bem ali, entrou E eu acho que não sai mais não o Batshuay É questão de mais um dos jogos aí pra gente definir essa equipe titular Beleza, vamos lá então, Dijon e Olympique de Lyon Ligue 1, segunda rodada Olá pessoal, dia de chuva aqui na França Pessoal, eu não gosto de jogar com chuva, mas tá valendo Vamos lá, bola rola aqui pra você Dijon e Olympique de Lyon Lembrando que a gente fez a nossa estreia contra o Bordeaux Gamas de virada 3x2 E quem sabe, acho que eu nunca fiz uma Master League Ganhando os dois primeiros jogos Jamais, jamais Vamos tentar fazer acontecer dessa vez Tá meio lento, cara Eu acho que vou mexer na velocidade desse jogo, cara Não sei não O ruim é que a gente sofre no online depois, né? Se mexer Tô achando muito lento A bola enfiada ali O Haddad só vai fazer a cobertura Ih, aí desesperou, mandou a bola pro mato Porque você sabe O jogo é de campeonato Segue 0x0 aqui Jogando contra o Dijon Fekir, ó o craque do time Vai levantar a bola na área Bate o ai Tentou subir de cabeça Vamos, Marçal Isso, vamos, Depay Vamos, Depay Aperta, Depay Bola esticada Quem sai ali é o Marcelo Saiu bem Sobrou pro Bacayoku Recebe ali o Bacayoku Já fez um, dois Hum, Dombolê Acabou deixando a bola escapulir Partiu ali o Rafael Vai vir bola na área Olha a bola levantada Quem sai é o Bacayoku Ai, afasta a zaga Sobra pra Dombolê Bola esticada ali pra Bacayoku Tentou ajeitar pro Depay Agora toma cuidado com o contra-ataque Slit Júlio Tavares vem carregando Tocou ali pro Said Marçal marca a distância Olha a bola enfiada ali Marcelo, tava esperto Já fez o corte Acho que a gente tem que mudar O número das camisas Eu não sei se esse cara jogou com Esse é o número oficial deles, né? Eu acho que é Por isso que eu não pensei em mudar Rafael Bacuay Depay Vem chegando ali o Fekir Boa bola aberta Pra próprio Rafael Que recebe ali Tentou fazer um, dois Acabou errando Olha esse um, dois Cara, olha esse um, dois Davi Luiz Chega junto Cola nele, Davi Luiz Cola nele, Davi Luiz Boa, Davi Luiz Tira daí agora Boa Mas tirou mal Slit Vai dominar ali Vai jogar a bola na área Quem chega ali é o Marcelo Rafael Já faz o corte Aparece ali na ponta O Awar Quem se mete no meio? Quem se mete no meio? Boa bola É pro Dom Belê A bola chega no Bacuay Opa É juiz É a falta Seu juiz Bola pra Júlio Tavares Já fez um, dois Aí ferrou Aí ferrou Ó Boa Antônio Lopes Vamos tentar Vamos tentar Porque o Depay Nem encostou na bola No primeiro tempo Isso Isso Jonas Partiu Jonas Recebe ali o Bacuay Bacuay pra fazer Bacuay pra fazer Bacuay pra fazer Bacuay 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 Aperta Mas a bola não entra Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo 0x0 Mais uma vez E continua Aquela sina De que eu não ganho Dois jogos seguidos Numa Master League Posso perder ainda Não tem jeito Cara Eu não ganho Dois jogos seguidos Iniciais na Master League Não tem jeito Empate em 0x0 Contra o Dijon Vamos lá Que agora tem Manchester United Nossa estreia Na Champions League E com esse empate O pessoal edifica ali Na sexta colocação Com 4 pontos O líder é o Monaco Com 6 É isso aí pessoal Acabou de entrar aqui No grupo Dele Alli Com certeza Vai enriquecer Bastante o nosso time Eu também tinha recebido Uma proposta Pelo Fernando Marçal E eu fiz uma Contra proposta Que elas estão dispostas A pagar 1 milhão De euros a mais Pelo Fernando Marçal Deixa eu ver A idade do Fernando Marçal 29 anos Cara eu acho que Eu vou aceitar aqui E vou atrás De um outro lateral esquerdo O que vocês acham? Eu vou aceitar aqui Pra aumentar O nosso Orçamento E eu vou atrás De um outro lateral Rapaziada Pra substituir aqui A saída do Fernando Marçal Eu tenho dois jogadores Aqui em vista O Endon e o Guerreiro O Endon Jogador Do Bayern Leverkusen E o Guerreiro Tá sem clube Aqui Os dois Tem um over de 80 Os dois tem 25 anos Mas pelos números Eu vou ter como primeira opção O Guerreiro E depois a gente parte Pro Endon Beleza? Vamos lá Então é isso aí pessoal Reduzimos um pouquinho aqui O valor de transferência Do Guerreiro São dois anos de contrato Vou fechar aqui com ele Bom Chegou a hora de encarar Aqui o Manchester Pela estreia Da fase de grupos Da Champions League Vamos montar o nosso time E agora sim Vai ser pegado Tenho certeza Vamos ver aqui Davi Luiz Tá com a seta pra baixo Cara Eu não vou deixar O Davi Luiz assim não Eu vou colocar O Morel Pra jogar com o Fernando Ali O TT Vai sair Pra dar entrada Pro Mendy Rafael O Arta Beleza Com a seta piscante Ali Cadê o Deleali Deleali chegou aqui no time Vou colocar aqui em cima Não vou colocar ali Pra jogar de vez não Mariano Dias Tá com a seta pra baixo Também eu vou tirar O Jonas tá por aqui O Rafael Guerreiro Que acabou de chegar Não vai jogar hoje Ainda não Então chegou a hora Vamos lá Amanhã jogadone Mostra tua força Mostra tua competência E vai pra cima do Manchester Simbora pessoal Então vai começar aqui A Champions League Tá aí o Manchester Joga em casa Tem obrigação De fazer os pontos Dentro de casa Mas a gente tá aqui Pra tentar atrapalhar isso Vamos lá Falando aqui na Champions League Estrela de Maestro No maior torneiro da Europa Vem descendo ali Ao ar Já saiu da marcação Do Pogba É isso aí Tem que botar ali Pra rodar Mendy Assume a titularidade Aí com a saída Do Fernando Marçal Olha o Mendy Opa Que isso Mendy Que isso Mendy Grande jogada Do Mendy Cuidado aí Cuidado aí Que vai lançar Aqui nas costas Quem chegaria O Martial O Morel É muito lento Agora ferrou Boa Boa É queimei a língua Ali falando do Morel Ele acompanhou direitinho Ao ar Boa bola Pro Macaiacou Vai inverter lá O Fekir Bacuai Chamou A chegada Do Dembolê Que bolão aí Fekir Tá sozinho Depay Já fez o giro Depay Tomou o tranco Ali do Valência Não consigo finalizar Boa Já mordeu ali O Morel Já tomou a bola Lá vem O Lyon Bacuai Fez o giro Pediu na frente Depay Quase que chega O Depay Vai partir ali O Martial Fica esperto Fica esperto O Lukaku Já fez o domínio Tocou pro Martial Bem 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 Champions League Meu amigo Aqui o bicho pega A gente tá bem na partida Olha o cruzamento Ali Quem sobe Um pouco Bá Testou Foi pra fora Já fez o giro O Fekir Não tem espaço Pra bater Tem a passagem Do Rafael Mais uma vez Ah Rafael Capricha Rafael Cuidado com o Lukaku Ali Cuidado com o Lukaku Cola nele Cola nele Bola invertida Martial Vai dominar Oh O Awar Realmente A galera Falou do Awar Ele é muito bom Jogador Esse Awar Depay Até precisa aparecer Mais o Depay Boa bola Pra Fekir Toque rápido Partiu Batuai Smalley Manda a bola Pra escanteio É pressão Do Lyon Pra cima Do Manchester Lá vem Fekir Vai vir bola Na pequena área Capricha aí Fekir Olha a bola levantada Vamos ver quem sobe De cabeça Defendeu De Gea Espetacular A defesa Do De Gea Domele Já tocou pro Batuai Vamos Fekir Experimentar Pra fora Que testada Que o De Gea Segurou Não é possível Que ele fez Essa defesa Aí o lance Do Fekir Tentando buscar O ângulo direito Do De Gea Que defesa Que o De Gea Fez Abertura Martial Toma cuidado Fecha ele Fecha ele Olha o cruzamento Perigoso Cuidado com o Lukaku Cuidado com o Lukaku Fekir Já tocou no DBL E acaba o jogo Aqui no primeiro tempo Jogo bom Jogo bom Jogo movimentado Tá aí O responsável Pelo placar em 0x0 De Gea Que essa defesa Foi impressionante Realmente Bom pessoal Vou promover duas alterações Aqui Vai entrar o Jonas E também o Dele Alli Pra fazer a sua estreia Aqui com a camisa do Lyon Vamos lá Boa sorte Dele Alli Boa sorte Jonas Fekir Vai Kaioco Batshuay Boa bola pra Jonas Jonas inteligentemente ali Abriu pro Mendy Vai vir bola na área Olha o cruzamento Quem sobe Quase que o Batshuay Conseguiu fazer o desvio O De Gea vacilou E jogou errado Vamos Jonas Vamos Jonas Experimenta Jonas Bateu Jonas Explode na zaga Mendy Boa bola Boa bola Mendy Boa bola Mendy Ah não Awa Dormiu ali Vacilou Awa perdeu a bola Olha a bola lançada ali Pelo Kaku Sobe ali A zaga afasta Sobe o Martial Partiu Valencia ali Pela ponta Não deixa cruzar O cruzamento perigoso Tira daí Morel Tira Morel Escanteio Lá vem Jung Na cobrança Olha o cruzamento Perigoso Pra fora Todo escanteio Um desespero Só aqui Contra a nossa zaga A inglesada É muito alta É muito perigoso Realmente essa bola Alçada na área Rafael Evita a saída de bola Tocou nos pés do Jung Lukaku é perigoso Fez a boa tabela ali Vem chegando Lukaku Tocou pro Martial Tira daí de qualquer maneira Gente Tira Tira Lukaku bateu Pra fora Tira a tinta da trave Do Anthony Lopes Quase com o Manchester Abre o placar Aqui no Old Trafford Olha lá gente Olha lá Sobrou Pro Lukaku Pimba Pra fora Jonas No toque rápido Isso Jonas Isso Jonas Bate o ai Olha o Ali Olha o Ali Boa bola Partiu o Rafael Partiu o Rafael Vamos que vamos Rafael É pra fazer o gol Rafael Cruzamento Afasta Zaga Vamos Ali Vamos Ali Falta 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 É falta perigosa Temos excelentes cobradores no time Vamos ver Foi falta do Pogba ali Partiu o Fekir Capricha garoto Capricha garoto Bateu Explode na trave Pega Fekir Vamos Aperta Bati muito mal Bati muito mal Sem dúvida O melhor cobrador de falta do time É o Depay É o Depay É um cara que tem que pensar E manter ele no jogo Por causa de uma bola parada Tira Tira Aí ferrou Aí ferrou Aí ferrou Bateu o Antônio Lopes Tira daí Calma Olha o Fred Tabelando ali com o Sanches Vem chegando Mateal Tocou de calcanhar Tira daí De qualquer maneira Tira desesperadamente Olha a batida Pro gol o Antônio Lopes Tempo vai passando aqui 80 minutos Sai de 0x0 Resultado não é ruim não Pessoal Não é ruim não Estamos jogando Na casa deles O time inglês vai botando pressão Aqui agora No finalzinho do jogo Vai pressionando A bola para Pogba Se deixar dominar Complica Complicou Tira Tira aí Isso Agora vai Bora Fekir Olha o Jonas pedindo Olha o Jonas pedindo Olha o Jonas pedindo Filha da mãe do cara Antecipou ali Conseguiu fazer o corte Vai acabar o jogo 0x0 não é ruim não Bola para Martial Cuidado aí Que ainda não está morto O time do Manchester Tira daí Ah não Cuidado velho Cuidado Não 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 Tira Deleale Olha o Deleale Querendo matar o torcedor Do Leon do coração Meu Deus do céu Fim de papo aqui 0x0 Foi bom o jogo Foi bom Não foi ruim não 0x0 Fora de casa Está de muito bom tamanho E está aí pessoal Nosso grupo Que eu tinha que ter mostrado Para vocês antes da partilha Esqueci Está aí o grupo Juventus Do Cristiano Ronaldo É o líder Olimpídeo de Lyon É o segundo colocado Com um ponto E o Manchester Também com um ponto E temos aí infelizmente O quarto time É o PES United Infelizmente Houve algum erro Aqui no Option 5 Que eu instalei Paciência Com certeza Não vai comprometer A nossa série por isso Mas seria legal Ter um outro time Mas Estamos aí jogando em casa Acho que é o primeiro jogo em casa É o primeiro jogo em casa Aqui da Ligue 1 Olha como chega ali O time do Lille Toma cuidado Vem dois em cima dele ali Mas aí abre Espaço atrás Quando faz isso Tira daí Tira daí Olha o perigo Davi Luiz Tira daí De qualquer maneira Boa Agora sim Bota no chão Auar Dom Belê Volta ali no Auar Bola enfiada ali Grande e finta Olha o cruzamento Dias A bola vai pra fora É um nome interessante Aí pra contratação Quem sabe numa próxima Jânia Luiz Araújo É bom jogador Recebeu o Luiz Araújo O cruzamento Boa Antônio Lopes Bola aberta pra Luiz Araújo Vem chegando Motiba Davi Luiz Cola nele Rolou pro meio Bateu Benzia E o gol Tá aí o gol do Lillet Benzia Camisa número 10 E manda a torcida Calar a boca Isso não pode ficar assim Mas de jeito nenhum Galera Não pode ficar assim O cara desrespeitando A nossa torcida Dentro de casa Vamos virar esse jogo Isso Dom Belê Tomou a bola Jonas Recebeu o Ali Vamos Ali Bate daí Ali bateu pro gol Defendeu o Eniema Grande jogada do Ali A primeira Com a camisa Com a camisa do Do Lyon Alteração aqui No time do Lyon Tá entrando o Depay E também o Batshuay Tá saindo aí Ao ar E Mariano Dias Torcer também Uma bola parada Por que não né Temos o Depay Aí em campo Tudo pode acontecer Mas estamos perdendo aqui Jogando dentro de casa Davi Luiz subiu ali Testou A bola sobe pro Andu Thiago Mendes O Mendes Tenta dar o combate ali Tá aí o Benz É o autor do gol Do Lillet A bola sobe pra ele mesmo Bola aberta Lá pra Mendes Vem chegando Já tava em posição de impedimento O atacante Da equipe do Lillet Um pouquinho A frente Do Morel Vamo lá time Vamo lá Vamo lá Antônio Lopes Eita Nóis É o Mendil Aqui Não é o Mendes Boa Tomou uma bola Isso Vai lá Batshuay Faz o break Já rolou Quem recebeu o Jonas Vamos Jonas É pra fazer Jonas É pra fazer Jonas É pra fazer Jonas Tá na rede Camisa 27 Jonas Insiste que a bola Entra Caramba Isso aí Moleque Moleque não Tá velho Já o Jonas Mas isso aí Cara Que sufoco Meu No finalzinho Da partida Contra-ataque Puxado pelo Batshuay Colou ali Olha como ele Avançou Puxou pra perna direita Bateu Bola Tocou Na trave Foi morrendo No fundo Da rede Pra alívio Aqui o primeiro golzinho Primeiro golzinho Aqui do vídeo Pensei que não fosse fazer Nenhum Cara Que coisa Não é moleza Não Mas beleza Vamos que vamos Não é o resultado ideal Finalzinho de partida Mas podia ser pior Um minuto já cresce Vai acabar o jogo Jonas foi pra rede Eniema sai ali Do gol E apita o árbitro Fim de papo Pessoal É isso aí galera Encerramos aqui Mais um episódio Terceiro episódio Da Master League Espero que você esteja gostando Deixa aquele like Que é importante Que você me ajude Aí A fazer a série Crescer Aqui no nosso Canal Aproveita e me siga Nas redes sociais Também Facebook Twitter Instagram Tá tudo aqui Na descrição do vídeo Também Confere o canal do VK Que é muito bom Dar essa força aí Pro garoto Pra ele voltar A ter os inscritos dele Beleza pessoal Muito obrigado Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau